Eu sou o fudido, não sou tão fudido, e eu tenho AIDS, e nós somos fudidos. Mais um dia, mais um vídeo para membros. Se não é mais um videozinho para membros, se você tá vendo esse vídeo e não é membro... Mais um vídeo ruchado para membros. Não, tô zoando, a gente planejou total esse vídeo, tá ligado? Estão há anos planejando esse game. Estão felizes com essas séries que vocês estão ficando... Ah não, mas rolou uma... Nossa, pior que antes dessa foi Garden of Bambam. Ah, mas assim... Mas foi engraçado. Quarta-meu-spulso logo, eu não quero mais viver nesse mundo. Essa daqui eu não sei nem se a gente vai rir, nem se vai ter um... Então, um rá-rá. Será que vai ter um rá-rá? Esse jogo não é ruim, não. Eu nunca joguei cookie clicker, e a nossa proposta é ver quanto vai chegar em 20 minutos. Vamos ver, né? Na mão do Dior, claro. Mas daí pode fechar, pode fechar. Eu fico clicando no cookie? É isso? Pior que é mesmo, cara. Ó, tu pode comprar um cursor agora ali, hein? Comprar lá. Uou! Ó, e aí o que acontece? Ele tá clicando? Ó, a cada 0.1 segundos, ele acha que ele cria... Só isso? Algum bagulho assim. Não posso poupar... Acha mané, eu já achei? Pra ser muito... Cara, nem fudendo. Isso daqui é um negócio pra quebrar o seu mouse, né, cara? Ah não, tá, pera. O 0.1... Se tu não clicar em nada. Então ele não tá criando nem um por segundo ainda. Clica na vovó, ó. Vovó ali, ó. O que ela faz? Ih, cara. Pô, aí, ó. Já aumentou pra um por segundo, ó. Tá vendo? Agora essa véia danada tá fabricando cookies pra ti sem tu nem clicar. Ahn... Tá obrigando velhas a trabalhar pra ti, já? Eu posso mover ela? Não, não. Ah, ô, isso é legal, hein? Obrigar idosos a trabalhar é bom, hein? É legal que tinha um X gigante e o Gia foi fechando cada um deles. Eu nem vi. Cara, o único jogo mais ou menos assim que eu joguei foi aquele do... Clicker Hero. Mestres do Capitalismo lá. Capitalist Games. Ah, tá. Adventure Capitalist. Adventure Capitalist. Caralho, eu joguei esse jogo pra caralho e eu cheguei e avancei muito. Esse jogo bugou, né, Mestim? Inclusive, rapaziada, se vocês souberem o que é isso, se aconteceu com alguém no Adventure Capitalist, o meu jogo não abre. Ele não abre mesmo, assim. Tipo, ele abria lá em 2015, aí eu tinha um save e aí um dia eu fui abrir e ele parou de abrir. Não sei se o meu save corrompeu e sempre que tenta ler o meu save do Cloud não consegue. Não sei, cara. Ele só não abre mesmo. Ah, ele não roda, mano. E aí eu nunca mais pude ficar viciado em jogos de azar, mano. Pior que eu jogava muito ele no meu celular, o Adventure Capitalist. Pô, pior que... Aquele jogo era vibe, hein? Era maneiro. Mas esse daí é a mesma merda, cara. E eu não sei por que esse jogo funciona. Eles vão em algum ponto da mente, assim, do cara que ele acha que tá fazendo alguma evolução. Mas esse daí... Um dos primeiros, Idol Game. Esse daí... Idol Game é o nome disso. Esse tá funcionando? É só... Acho que é. Não tá me cativando como um mestre do capitalismo, não. Vou te dizer o que é um verdadeiro Idol Game. Isso é um custo do nada do humor, eu acho. Ó, eu acho que mais vale tu juntar 100 e comprar uma vovó do que o cursor, hein? Porque a vovó já te dá um cookie automático, tá ligado? Ih, 115 a vovó, mano? É, vai aumentando o preço, né? Cada um que tu compra, tá pensando o quê? Capitalismo puro. Cara, pior que eu vejo aí pessoas passando dias inteiros jogando isso. Mano, o Victor aí... O Carlos acha que ele tem mil horas. Eu só deixava aberto essa porra. Esse é o tipo de jogo que depois de um tempo tu só deixa aberto, coletando bagulho. Ó, compra o upgrade lá em cima, ó. Não, 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 o upgrade. Aí, ó. Isso é um upgrade? Ah, mas 500, mano. Não, porra, do lado... Esse? Aí, ó. Oh, yes! Ó lá, já aumentou duas vezes mais, insanidade pura. Agora todo clique é dois, ó. Aí, pra eu ganhar um prêmio fabuloso, eu tenho que fazer quantos cookies? Ah, tu tá ganhando vários, já. Aquilo lá que tu tá ganhando ali embaixo é achievement, ó. Conquista desbloqueada. É até como eu ganhar um Oscar ou algo assim? Aí, tá ganhando demais. Ó, vai no... Eu acho que é estatísticas ali, ó. Na barra do meio tem um negócio ali em cima. Olha ali as conquistas. Olha ali embaixo. Nossa! Scrola, amigo. Que isso. É, cara. E tem umas aí que são, tipo, você jamais conseguirá. Tem que chegar nessa, é o objetivo de hoje. Cara, existe a possibilidade de, enquanto a gente estiver jogando, aparecer um cookie de ouro. Quando ele aparece, tem alguns efeitos diferentes. Tu tem que dar tua bunda. É, tu tem que dar a bunda pra mim. É esse tipo de jogo? É. Se aparecer, tu vai ter que dar a bunda pra mim, cara. Tu já jogou um tipo de jogo assim? SipiCooki. Sabe o que é o verdadeiro Idol Game foda, cara? Aqueles do CS, aqueles mapas. É porque tu fica parado. Idol. Você escreve Idol, mas se fala Idol. Idol não é o negócio do K-pop? Os ídolos? Ai, cara, vamos matar. Mas não é Idol. Não, é I-D-L-E. É Idle. É que é de tu ficar parado, tá ligado? É de tu ficar parado, tá ligado? Iglu? Cara, pior que eu nunca vi essa pronúncia aí na minha vida. Mas o que que você tá falando? CS era o primeiro Idol Game? Não, eu tô falando que era o melhor, cara. Porque a gente entrava nos servidores e ficava num... É, não sei se eu posso falar isso. O que? Agora eu não sei o que você tá falando. É porque esses mapas Idol, Idol aí, né? A gente usava pra fazer drop de caixa aí, tá ligado? Nada. Deixava teu CS aberto a tarde inteira, a noite inteira, a semana inteira. Acho que... Acaba dropando caixa rudo, tá ligado? Espetalhão. É, moleque. Eu acho que não vou fazer isso aí no mundo, então acho que é crime. Se fudeu. Pois é, cara. Acho que fudeu. Mas assim, em minha... Culpa. Esqueci a palavra. Isso aí, galera. Culpa. Eu ia dizer... Defesa. E minha defesa, isso aí. E minha culpa. E minha culpa. E minha culpa. Eu devo ter ganho só uns 5 reais aí por esse método. Então, pô. Porque tu não vendeu ainda, né? Caralho. Ô, mano, pior que eu fiz uns meios pra conseguir uns hat do Team Fortress que eu não me orgulho. Que porra é essa? Que porra é essa? Tu jogava Team Fortress? Só digo isso. Cara, eu jogava Team Fortress. Era bom demais. Demais. Meu personagem favorito era o Pyro. Porque ele é louco igual eu. Ai, ai, ai. Comprou uma fazenda. Tem como? Já vai ter 3 horas de Team Fortress e ele hackeou o game pra ganhar um boné, mano. Deixa eu dar... Hackeou o game pra ganhar um boné, mano. Se não o Steam vai escutar. Isso aqui é o mais engraçado, né? O cara podia hackear pra se tornar fodão, pra pegar uma arma forte, pra pegar uma arma bonita. Não. O cara pegou chapéu. É pra pegar o hatch do Heavy, pô. Claro! Pior que foi o Team Fortress que começou com essa porra de cassino online. Não morava. Ah, é? Não existiria se não fosse o Team Fortress. O Team Fortress que trouxe o foguetinho. Repete isso de novo. Sem o G falar por fundo, nem nada assim. Só pra gente ter um áudio limpo do saque dizendo isso. Mas é porque o Team Fortress, ele que começou esse negócio de tu poder vender teus itens. E eles eram muito caros, e os caras... Foi, só que era o Dota. Acho que o Team Fortress tinha mais, provavelmente. Mas o CS foi popularizou totalmente. O que eu sei é que é culpa da Valve. Sim. O foguetinho é do Team Fortress? Foguetinho? Não, foguetinho que você tem que parar antes pra dar um dinheiro. Foguetinho que você vai online. Ah, tá. É, esse foguetinho aí... Tô sabendo, cara. O foguetinho do foguinho. Tá ligado? Gia, fala sério. Você já teve uma conta na Blaze? Não. Você chegou a pensar? Cara, eu acho que um dos episódios que mais me marcou do Todo Mundo Deu Cris era quando... Era aquele anti-apostas. Aquele aposta na Blaze? É, aquele aposta na Blaze se fode. Cara, aí que... É um episódio que o Cris faz uma propaganda... O Július faz uma propaganda da Blaze pra poder alimentar os filhos em casa. E aí chega uma manada da internet xingando ele. Ali, eu pego o João Aureliano no meio. Ah, o cookie local! Clica rápido! Não, clica no... Aí! Isso, isso! Tá gerando duas vezes mais cookies. Já era. Explode o dedo, explode o dedo. Ai, ai, ai. Ai, que coisa boa! Ai, que coisa boa! Fazenda de novo! Ai, Calica! Tá entendendo, cara? Não, não. Foca aí, foca aí, foca aí. Isso é bom, isso é bom. Fazenda de novo. Dura pouco, dura pouco, hein? Tudo que é bom dura pouco. Já tá, ó. Já foi um quarto do tempo, ó. Tá ali o tempinho dele ali em cima. Ai, que coisa boa! Ai, que coisa boa! Que merda é isso, querido? Reação bizarra! Cué, que coisa boa! O game é muito divertido, cara! Tá gostando então, Gê? Pô, gostei, hein? Esse momento de eu ficar clicando muito é muito foda. Ó, vou chegar no 200! Não, no... Do 12 mil. Comprar uma mina! Comprar uma mina! Vai dar pra comprar uma mina! Aí! Mina! Caralho, já valeu a pena, hein? Caralho! Deu um salto! Dá fazendo, já foi diário pra mina! Toma esse avanço, fio! Eita, caralho! O que a gente faz, hein? Pô, tem... Pera, só vai clicando agora, até o fim. Vai clicando até o fim, acho que vai dar... Se pá, vai beirar tu conseguir comprar uma fábrica daquelas. Meu Deus, não é possível. Não é possível. Será? Não, acho que não. Acho que eu tô sem a doutora. Acho que eu tô sem a doutora. Não é possível. Pô, ia ser um fim épico pra esse vídeo, hein? Comprando a fábrica. Ah, mano, vamos... Comprar a fábrica! Ai! Porra, gente, quase! Acabou o vídeo? Vou pegar mais uma mina... Não, pô, tá na metade. Tá na metade. Ah, então, por que ele tá falando do fim do vídeo, então? É porque eu não acho que o Gê vai conseguir chegar... Que isso? Como assim? ...n lugar nenhum na vida. Será que eu não vou conseguir, tipo, o prêmio nobre de cookies? Ó, compra aqueles upgrades lá em cima, ó. Compre o último da fazenda ali, ó. Aí. Aí, dá pra comprar o da véia ali também. Um pouco da véia... Não, não, aí. Toma. Você quer o da véia, gente? Toma um pouquinho de cursor... Caralho, olha... Cara, você tá criando 277. Pior é que esse early game desses jogos é sempre mais gostoso que o final, né, cara? Ele começa a ficar muito repetitivo. Pelo menos o Adventure Capitalist, ele começa a ficar muito repetitivo. É, tu fica só meio que esperando um tempão pra poder comprar um bagulho. Nossa, sim. Pior que era isso mesmo. Aí você só entrava pra ver se chegou no tanto que você quer. Você entrava pra comprar, aí você comprava e era isso. Hum, vou pegar isso aqui. O Cookie Clicker, eu ficava esperando o tempinho certo do Golden Cookie aparecer, aí ele aparecia, eu clicava que nem louco, aí tinha que ativar uns negócios e depois parava de novo, por tipo, uma meia hora lá. Ah, o... Qual? Esse daí, o Cookie Clicker. Ah, tá. O Adventure Capitalist era assim, mano. Eu tava pensando no Golden Freddy. Putz! Caralho, esse cara é louco, gente. O de Golden, eu penso no meu final. Inshower. Falou de Golden, eu penso em showers. Cara, e o trailer aí do Five Nights at Freddy's? Saiu um novo trailer, eu vi, hein? Vi a Thumb. Eu achei esse novo melhor do que o outro. O outro é meio cringe. Eu vi a Thumb, só. Trailer novo é melhor? Me descreva. Achei mais de boa. Mano, o cara tira a roupa e acaba. Putz, é pior que acho que esse teu cursor aí não valeu tanto. Mas o cara parece com tons de roxo? Eu quero ver o Purple Guy. Por que você tá falando, cara? Do Five Nights at Freddy's, The Movie? Se não tiver o Purple Guy, mano. Cara, é foda porque eu não sei quase nada da lore do Five Nights. Eu só sei que tem o Purple Guy. E é bizarro porque eu vi um vídeo sobre a lore. Tudo que eu aprendi no vídeo é que aparentemente são crianças fantasmagóricas. Sim. E que tem o Purple Guy. Mano, mas aí que tá, não dá pra saber se é o espírito das crianças, porque antes das crianças morrerem, foi o Purple Guy que matou elas? Ou foi elas? Ah, eu não sei. Eu não passei. Legal que a gente tava jogando um cookie click falando de Five Nights. Cara, mas na escola, mano, ficava só nas teorias. Só nas teorias. Com quem? Com a professora. Quem que tava falando com o time? Só sua professora mesmo. Sendo obrigada a ouvir. A professora do Jean devia ouvir ele igual, sei lá, tipo, como se ele tivesse algum problema. Eu falava com a Tica gostosa. Eu falava com a Tica gostosa. Aí depois ela descobria, tipo, ah, cara. Era o meu professor. O Jean não tem um problema. Tinha gostosa. Nossa, eu jurava que ele tinha algum problema. Nossa, eu ouvi ele falando de Five Nights por anos. Que merda. Deve ter sido isso assim, a escola do Jean. Não, não, não. Ela falava que... Os animatrônicos. Eu não tinha problema. Ela falava que eu era especial. Acho que você é de boa. Ó, Jean... Alguém riu aqui? Eu não ri. Eu não também. Ó, vai ali na direita onde tem comprar. E aí tem um ali, ó. Um, dez, cem lá em cima. Tá vendo? Uou! E aí tu pode comprar dez de uma vez dos que pode, ó. Comprar dez cursores. Será? É boa também. Caralho, aí sim. Eu posso comprar cem também. É, mas era só porque os cursores eu já tava passando. Ele já doa. Porra, tu nunca vai comprar cem. Clicando. Acho que eu consigo pegar cem doses, cara. É só oito bilhões. Meu Deus. Nossa, o pior é saber que eu tive umas quinhentas quando eu parei, cara. Que absurdo. Eu acho que eu consigo pegar cem doses. Eu tenho que olhar depois onde é que tá o meu saver. É meu assustador. É aquele número inventado. Cara, eu comecei no browser. Enquanto eu tava jogando no browser, ele lançou no Steam. Você conseguiu transmitir o seu... Ah, então tu começou tarde, então? Não, não. Eu fui rejogar, né? Ah, tá. Cara, eu já comecei esse jogo acho que umas quatro ou cinco vezes. Tipo, não sei se tu lembra o ano que lançou. Acho que foi 2013 ou 2014. No máximo foi... Se eu não me engano. É bem antigo essa coisa. É, faz muito tempo. E eu lembro quando lançou... Nossa, eu fiquei meio... Viciadinha. Cara, eu joguei assim, que nem a gente tá jogando agora com os amigos, assim. Bem na moral, pensando. Ah, tá de boas. Foda-se. E aí eu virei a noite clicando nessa porra. Por isso que eu não é. Caralho. O cara virou a noite jogando o quê? Fica conversando com a galera. Cara, não sei se aconteceu isso com vocês. Não, isso é maneiro de deixar bem. Quando tu joga alguma coisa com alguém e parece que é muito melhor, depois, sei lá, do nada, no outro dia parece que, sei lá, todo mundo que tava na caos se liga, assim, que era uma bosta, que não fazia o menor sentido. Isso já aconteceu com um jogo chamado Dinoord. Eu não sei se vocês já viram isso. É um jogo de dinossauro que tinha na Steam. Tipo, é Orgia dos Dinossauros? É. Vinha umas hordas de dinossauros. Ah, tá. Eu achei que era Orgia dos Dinossauros. Não, é Dino... Dinoord. Dinoord. O que que me deram fosse isso? Eu não sei escrever isso. Eu tô procurando, não tô achando. É, escreve... Hã? RD? Ah, é. Eu acho que era... Eu acho que era o RD. O RD. O RD. Tá achando. Orde. Ah, é horde. Ah, é horde, provavelmente. Achei. E ele mudou de nome depois. Dino Crises. Ele mudou de nome depois pra uma outra coisa. Orion Prelude. Ó, o Golden Pookie. Quer dizer, vai. Esse Orion? É isso aí, Orion Prelude. Ah, foi... Não foi difícil, mas... Só te deu 759 cookies. Não é possível. É esse Dinoord que depois virou Orion Prelude. E, cara... Ele tem 19 mil review positiva. Orion? Então... Aquela bolacha? Se ele for o primeiro... Tu deve estar vendo aí que ele é meio... Cara, ele... Ele parece meio cagado. Exatamente. É horrível. É de matar dinossauro. Vem umas hordas de dinossauros, tu mata elas. A proposta tá me lembrando aquele jogo lá da Capcom. Que tem o... Da Kéfera. Que tem o rio robótico lá. Ah, sim. Ah, não, 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 não. Mas, sim, cara, lembra muito isso. Lembra muito isso. Tanto que quando eu vi estrela, eu fiquei pensando nisso também. Mas não, cara. Infelizmente não é. E, cara, sei lá. Tipo, a gente jogava muito isso, meus amigos. E no primeiro dia que a gente viu o jogo, ele tava de graça. A gente jogou porque tava de graça, tipo, um final de semana, sabe? Era na época que não tinha dinheiro pra comprar o jogo toda hora. Porra, jogo de graça a gente jogava. Aí jogamos pra porra essa merda. Cara, a gente fez um pacto de comprar o jogo. Um demônio. Ah, tá. E aí quando chegou segunda-feira e o jogo ficou, tipo, sei lá, 4 reais cada. A gente tudo juntou, assim, uns trocos e comprou essa merda, cara. E aí depois, tipo... Caralho, depois a gente se ligou com a estupidez, cara. A estupidez que a gente tinha feito no dia que a gente tinha tirado que isso era bom o suficiente. Mas é aquilo, é porque é um monte de gente jogando junto e parece que é divertido, né, mano? Exato, cara. É, então. Inclusive eu tô vendo um jogo aqui, ó. Friends vs Friends. Esse jogo parece legal, a gente podia jogar aqui. Membro? É, pra membro em algum momento. É um party game? Aparentemente é um FPS. Hum, oxe. FPS e um meio party game. A gente vai jogar o Crash? Qual Crash? O novo, aquele que vai sair, que é tipo um Crash party game. É multiplayer, né? Que porra é essa? É um party game style, pelo que eu entendi. Cara, estilo Mario Party? Que porra é que eu não sei se tem co-op em casa, tá ligado? Se tivesse, ele é melhor, porque eu não quero comprar essa porra, não. Ah, sim, pra só jogar pelo... Eu acho que nenhum de nós vai querer comprar duas cópias disso pra alguém poder jogar, então. Mas tá aliado com o Monark esse Crash? Porque é o Crash Rumble. É, eu vou matar. Tu realmente vai meter essa piadinha? Tá, Jean, se tu não parar de clicar, até o fim do episódio, tu vai conseguir comprar uma fábrica. É o jogo da Blaze? Isso aí, o Crash? Porra, essa é boa. Essa foi boa, mas eles estão vivos ainda e o Felipe Neto já falou que não é um esquema, tá ligado? Hashtag Play for Blaze. Isso tem um cara que eu confio no netinho. Não no netinho de Paula. Esse eu não conheço. É, então é melhor deixar assim. Pô, o cara tem parentesco comigo, mano. O nome dele é de Paula. Pô, o melhor é que eu falei pro Jean pra ele clicar até o fim do episódio. Aí o cara foi lá e comprou uma mina. Mas a mina não equivale a eu clicar muito? Não. Se tu... Ó, tenta comprar a fábrica. É 120, tu já tava no 40. Ah, não, eu consigo, eu consigo de boa. Mas por isso que esse jogo é maneiro na Steam, porque tu nunca perde teu save, tecnicamente. Yes. Mas no navegador, normalmente ele mantém também. E tem um negócio ali que tu pode salvar. Tu clica, acho que na opções, aí tem save. Não, mas tem um link? Ah, bom. É, eles te dão um texto que tem todos os tuas infos, não sei como, mas... Tu pode botar, tipo, em outro PC, né? É, foi assim que eu fiz. Eu tinha o meu save no navegador. Ah, legal. E aí eu passei ele pro PC. Se eu não me engano. Legal. Caralho, mano. Meu mouse vai explodir, rapaziada. Tá indo por caralho. Nossa, o pior é que esse jogo aí me fez descobrir que tem uns métodos de clicar rápido, insanos, assim, com o dedo, sei lá. Às vezes tu coloca e dá uma tremidinha. Sabe quando tu treme a mão, assim? Sim, o Saiki ia jogar bem isso, que ele adora dedilhar. Ele dedilha mó rápido. Cozinha. Que porra é essa? Mano, quando eu jogo esses jogos aí, eu nem clico muito. Eu só fico olhando, sai, gosto, clico de vez em quando. Mano, mas olhar esses... O nome do jogo é Kuki Clicker? É, eu gosto de olhar. Não é Kuki Luke. É Kuki Luke. É meu nome, é Kuki Luke, mano. Quer dizer, o nome do jogo, não o meu. Kuki Luke. O nome do jogo é Kuki Luke, mano. Ai, ai, ai. Ai, eu tô dando a clicar do fenômeno, não. Que isso? O cara vai ficar com tendinite. Sim. Poxa, eu tô sentindo a tendinite, cara. O pior é que esse jogo causa essas merdas, assim, no pulso do cara. Ele não para, ele muda de mão. O cara tá clicando muito. Caralho. É teu sonho isso? O episódio vai acabar, na verdade ele... Eu preciso comprar fábrica! Será que consegue? A gente tá agora na reta final do episódio, já. Eu acho que consegue. Ah, vai conseguir comprar fábrica. Vai, vai ficar com 21 minutos o episódio, mas ele vai comprar fábrica. Eu preciso. Eu tenho que terminar pelo menos com a fábrica. Ah, então o título não é feito. E aí já era, próximo mês que a gente for mostrar, a gente vai ver que o Gia já vai tá... É, se tu levar em consideração, eu acho que o Gia ficou um minuto olhando pro negócio de selecionar idioma. Tu joga e não sei se... É, então... Pois é. Ah, tá. Então tudo bem. Então tudo bem. Poxa, eu não cheguei... Ah, é... Saco já imitando os fãs aí do Jogando Fãs que vão ficar bem assim. Oi! Vou entender. Oi, eu tenho de NIT! Tá lá. Actually. É isso. Fizemos a fábrica dos cookies. Ó, agora... Kiklers. Agora eu posso relaxar aqui que os cookies vão ver. Cookie Kiklers. Quer dar uma relaxada, já? Cara, esse jogo é o Cookie Kicker? Mas cadê o... Cookie Kicker? Cadê o... Mas cadê o... O... A salsicha na tua bunda. Pô, que piada foda! Eu esqueci o teu palavra. Não, que piada. Esse jogo é o Cookie Kicker, mas cadê o... 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 É... O... É... É... O... Meu cu num coque. Cadê meu cu num coque? É isso, rapaziada. Vai deixar o seu like, seu favorito, seu gostei e seu membro e o seu cookie. O cara é membro, como é que ele vai dar membro de novo? Dá outro. Mostra aí pra outras pessoas que vale a pena ser membro. Era pra ter, né, um sub-gift, tipo, na Twitch, um sub-membro. Tem, mas só em live, eu acho. Então, não sei se funciona só em live, assim, ninguém nunca usa fora. Mas enfim. Galera, dá um membro pro seu amigo aí. É isso. Dá um membro pro amigo. Dá seu membro pro amigo, cara, é isso. Dá mão não, grusso. Dá um membro pro amigo. Que a minha saga Star Wars está sendo feita com mil quilos no espaço Ah não, ah não Porra, como levo a sério o pedido no espaço Um árbitro temerito vira um palavra de lego Legal essa saga a pegadinha é legal Legal look em um madeirão no alé Enquanto o Havana fica só lua pressa Tomando na cantina fazendo a festa Trazendo uma cima jogando uma gata Quem é com os balas esses cara não presta Baca espacial, ponte a menina Família Skylight, comedor de prima Bem-vindo fudida Essa é a nossa filha já vai deixando o seu like Jastada de leite Se for nele o parceiro tá demais E tu sei ter manu eu digo jamais Ei parceiro Night Vale Preciso de você por que Pra cobrar esses cara tá aqui Tô querendo pagar pra ver Geral querendo pegar minha mãe Isso aí é nada a ver E olhar esse mano da arte verde Agora até você Ah não, aí não